A Sermon que se repulsiona e toma a bala da equipe da Unicorns of Love do outro lado. É, tá difícil, tá complicado. Furious Game ali vai perdendo mais um dos seus integrantes. Tem um nocauteado por sinal dentro do gás. Já era só o Tenso, agora vai batendo de frente a frente contra o jogador da equipe da Fenerbahce. Falc! Eliminado, tranquilo pro Tenso. Jogou tranquilo ali, não foi pressionado. Enquanto isso, a equipe da Black Dragons acaba tendo ali uma situação um pouco delicada contra a Unicorns of Love, que também tá contra a equipe da Alpha-7, é o turnipário acontecendo, o Holtz acabou tomando aquela pressão. Caralho, Carrilho, ficou dois, velho. Dá pra relar, hein? Noooosss, ferrou! Caralho, a vida do Carrilho, velho. Mais uma gaia e já era os dois. Na Granadinha, garantindo a reação por completo. Ah, pegou. Foi. Pegou os dois. Na HE. Top 3. Não, 4. Top 3. Top 5. Ah, não, é, 5. Top 3 da partida aí. BD. Caralho, todo mundo caiu muito rápido, velho. Foi, velho. BD, Mad e Unicorns. Pronto. Ó, Mad Boost também é um time que tá precisando passar, hein? Eles não passaram, não, pra Super? Não. Cara, eu acho que eu já vi esse effect aí, cara. Eles passaram em 1, eu acho, só. É, pra última eles não passaram. Pra segunda. Eles passaram na primeira, não passaram na segunda. Só que eles não tão muito bem de ponto. De fato, vamos lá, nosso top 3. E tem VD. Vai vespinha, é aquilo, né? Vai dar VD, vai dar. Vai dar VD, vai dar. Vai dar VD. Vai dar VD. Ó, e é muito bom. Eu tô gostando de ver o avanço, a melhoria das equipes brasileiras em Miramar. Mais uma Miramar, né? Que a gente tem Alpha 7. Eu ouvi do Bloque... Eu falo pro Flash dizer que ele tem o limite de áudio. Já excedeu o limite dele. Ah, não. Deve tá fazendo 10 minutos. Ele não tem, mano, o limite de áudio. Não, tem que ter. Ele comprou o WhatsApp, mano. Não, tem que ter, pô. Ele tá com o WhatsApp desbloqueado, pô. Pode mandar o... É, o WhatsApp da Oi? É, o áudio ilimitado pra todo o Brasil? É, é limitado. A sorte é que tem aquela função de duas vezes, mano. Então, o áudio de 10 minutos dele, a gente consegue escutar em 5 minutos. Vai sendo nocauteado pela granadinha do GC God, então é o momento que a BD pode fazer esse avanço ali com todos os veículos. Boa! A BD tem que ir pela direita. Não! Mano, vai dar medo de busse, pá, hein, velho. Ou não, isso não. É. Não, vai dar pra curar, vai dar pra curar. A gente já vai clicando ali no companheiro. É um jogo complicado, é um jogo difícil, mas olha, a gente acredita. É, hashtag GoBD no chat. E é, hashtag GoBD, hashtag Brasil on top também. Então, vamos que vamos na torcida. Energias positivas nesse momento pra equipe da BD, né, Vespinha? É, a Mad para ali pra lootear, né, o que sobrou da Alpha 7, no loot da Alpha 7. Interessante. Agora, a Black Dragons tem que se reposicionar, ela já tá dentro dessa safe, e deixar a equipe da Mad e a equipe da Unicorns of Love se resolver um pouco, né? Tem que evitar essa trocação justamente pra não tomar uma turnipari. Tem que ser a BD, a equipe que vai fazer a turnipari. Tinha conseguido uma nocautada pra cima da equipe da Mad, né, mas não conseguiu a finalização. E a granada pra cima do Lean foi crucial, né, pra que a equipe da Black Dragons conseguisse esse avanço. E aí, mais uma nocautada, hein? Exato. O Hulk já foi nocauteado finalizado pelo GC God. Boa, gente. O que isso que ele tá fazendo, velho? Meu Deus do céu. Hum, safe da BD, hein, velho? Uau foi. BD e médio. 4x3, mas a safe é da BD. Se eles chegarem naquela nega ali, eles fazem jogo, velho. Negativa. É negativa, negativa. Putz, esqueci, vida, foi mal. Ah, relaxa, tá de boa. Lembrando que a equipe da Mad Bulls possui ali, né, uma vantagem numérica, mas a gente sabe que a equipe brasileira sob pressão trabalha muito mais forte. Vamos vendo. Quem vai lá vai dar agora, existe aí no chat. Ou não. Será que vai dar BD? Será que vai dar Mad Bulls? A gente já sabe pra quem tem que fazer. Esse negócio tá um pouquinho mais à frente. O Thiago, ele tá trabalhando pelo funk ali, pela face debaixo do morro. Enquanto isso, o Gorda vai tentando cobrar o jogador. Tá difícil ver espinha. O Iperdict ali é pra equipe da Mad Bulls, viu? Exatamente. Agora a equipe da BD vai precisar trabalhar melhor, já que tem uma desvantagem numérica. É justamente jogar com a calma. A equipe da Mad muito splitada. São nove eliminações já pra equipe da Mad, e oito eliminações pra cima da BD. E tem que lembrar de que ia avançar. Ah, não pôs, velho. Ele foi pontar pro cara do bug, velho. É, velho. Tem suporte, velho. Aí, aí, garotinho. Nossa, olha o quanto deixou de vida ali, galera, hein? Meu, cara. Cara, eu ia falar isso. Cuidado na hora que encostar na negra, que vai ter cara no cover, pô. Negativa. Ô, caramba, negativa. Pô, bicho. Mano com o foco, hein? GG. Pró, x1. Tinha que fazer, não. GG, med. Cara, o GC não podia ter caído, velho. Daí eles encostaram, né? Foi. Mano, é o suporte, velho. Tem sempre que se preocupar com suporte. É, aquele ventinho.